O Biel reagiu aí a umas dancinhas feitas por tiktokers aí da sua música Demorô, que é uma das suas músicas mais famosas, acho que todo mundo conhece essa música né pessoal, então realmente ficou até divertido, o pessoal fez um trabalho bem feito, realmente o tiktok para algumas coisas é até interessante né pessoal. E aí família, como é que vocês estão? Eu postei um vídeo no tiktok com áudio de Demorô, tá ligado, com a música Demorô, e aí eu entrei lá no áudio para ver tudo que a galera cria com a música Demorô, com Demorô, tá ligado, eu tô tirando o maior brisa que eu vou começar a repostar aqui para vocês verem também, muito louco. Demorô, tá ligado? Olha os Biel família, tudo galã, velho, olha os caras, tudo marrendo. E aí 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 Obrigado.